Ai, como eu queria ter participado do Surubão de Noronha! Hoje a gente vai falar de Gang Bang, mas antes, eu quero que vocês, por favor, assistam os filmes da Fifi Filmes. Fifi Filmes. Entra aqui na descrição do vídeo, já temos um site novinho da produtora. Entra aí no site, conta aqui nos comentários o que vocês acharam do site. Foi eu e a Júlia que fizemos. Temos camiseta ainda da Dread Hot, oi essa Dread Hot. Então, não se esqueça. E quem não viu meu clipe, tá aqui no canal, vou deixar na descrição aqui também. Filha do Fogo, com o Ecológico, vocês vão amar. Então vamos falar do que interessa, né? Quem nunca ouviu falar do termo Gang Bang? O que eu duvido muito. É a famosa orgia, suruba, sexo grupal. É um dos fetiches mais comuns no mundo e atualmente um dos mais comuns aqui no Brasil também. Aliás, é uma das hashtags mais procuradas nos sites pelos brasileiros. Mas, espera. Tem uma diferença entre Gang Bang e Orgia Comum. Numa Orgia Comum, todo mundo transa com todo mundo. É aquela coisa de pito pra cá, pra areca pra lá, com pra um lado, boca pra outra. E a Orgia Clássica, né gente? Todo mundo conhece. Já o Gang Bang, já o fetiche em Gang Bang, apesar de ser uma orgia também, é um pouquinho diferente. Quem recebe o prazer de várias outras pessoas é uma única... é um único serzinho. Ou seja, todo mundo vai transar com aquela pessoa, mas ninguém vai transar entre si. Dá pra... dá pra sacar um pouquinho? Vamos lá. O fetiche já existe há bastante tempo, mas se popularizou em 1995, quando uma atriz chamada Annabelle Chonk... Chonk? Annabelle Chonk... Transou em uma cena com mais de 250 homens. Sim. Mas, o pior vem por aí. Ou melhor, não sei. Desde então as pessoas estão tentando quebrar esse recorde. E aí, veio a Liz Sparks e transou com 919 homens em um Gang Bang. Inclusive, foi num campeonato. O terceiro campeonato anual mundial de Gang Bang em 2001, pela Convenção Erótico. Desde 2001, muita coisa mudou e o recorde só aumenta. Na minha última pesquisa, eu encontrei um vídeo no RedTube com um Gang Bang contendo 2 mil homens, velho. 2 mil caras, velho. Imagina daqui uns 10 anos o que essa galera pode fazer. O fato é que o Gang Bang tá relacionado muito à dominação e submissão e também aos fetiches de corno. Eu explico. Vamos lá. A pessoa que vai transar com tudo isso de gente, geralmente gosta de ser dominada e controlada. Afinal, são várias pessoas que estão ali dando prazer ao seu corpo. Muitas vezes, o Gang Bang envolve dupla penetração e até mesmo tripla. Mas isso não é uma regra, tá gente? O mais comum é ter todos os lados do corpo sendo explorados. Seja vaginal, anal, oral e até mesmo com as mãos. Existem Gang Bangs homo também. É muito comum encontrar vídeos onde há um homem, nem há vários outros homens. Esses vídeos costumam ser um pouquinho mais pesados do que os de sexo de hétero. Porque há um buraco a menos. O fetiche de Gang Bang cruza com o fetiche de corno quando um casal entra na brincadeira. Não é só o corno sentar e observar a mulher e transar com vários outros caras. Como também o próprio cara estar no hall dos sortudos que vão transar com ela. Pra que tudo funcione bem, é preciso ter um equilíbrio. Que tenha uma sintonia, sabe? Não adianta o cara número um estar super animado, querer um sexo super hard. E o cara número dois querer um sexo super fofinho e romântico. Não dá pra deixar a pessoa central do Gang Bang meio perdido, tá ligado? Então no caso, se você esteja interessado a fazer um Gang Bang, tenha em mente que existem algumas regras. Alguns acordos. Você tem que acordar com a pessoa ali. Vamos chamar de regras da boa convivência para orgias e gangues. Primeiro, sintonia. Como eu já disse, todo mundo tem que estar na mesma vibe. Senão, não vai funcionar. Além disso, se todo mundo ficar afobado, é capaz dos movimentos não darem certo. Porque, para pra pensar, são várias pessoas no mesmo espaço. Um monte de par de braços e pernas. Se não combinar certinho, vai virar uma zona. Segundo, a pessoa central é o foco. E quando eu digo foco, mesmo que ela deseje ter o papel submisso, é ela quem comanda tudo. Se a pessoa central do Gang Bang falar que não quer que vocês façam algo, vocês não fazem. Se a pessoa central pedir para que vocês façam algo e vocês concordarem, todos concordarem, façam. Respeita o máximo e, principalmente, muito cuidado com essa pessoa. O que ninguém quer é sair machucado, né? Ou violentado, ou se sentindo abusado. Terceiro, e o mais importante, proteção. Todo mundo usando camisinha, mesmo que vocês conheçam, todo mundo se conhece. E caso ninguém se conheça, é muito legal ter os exames de DSTs em dia. Para brincadeira, eu não vi com surpresas depois, né? Muita responsabilidade, hein, gente? Gang Bang não é só prazer aí, diversão. Tem que ter responsabilidade para não dar merda depois para ninguém. E é isso, gente. Boa sorte no seu primeiro gang, ou no seu segundo, ou qualquer gang que você for fazer. Boa sorte. E, ah, mais uma coisinha. Gang Bang é a partir de quatro pessoas, tá? Não esquece. Se for menos de quatro, já vira homenagem. E isso é tema para outro vídeo. Que eu já... Tem um vídeo aqui que eu falo... Se você não fez homenagem, tem um vídeo aqui dando algumas dicas para você ter o seu primeiro homenagem e ele ser bastante especial. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Conta aqui nos comentários o que você acha de Gang Bang. Se você tem vontade, se você já fez. Qual que é o seu sentimento ali dentro de um Gang Bang. Tô curiosa. Quero saber mais. Se vocês têm dicas aqui mais especiais também, manda nos comentários. Compartilha no grupo da família. Se inscreve no canal. E beijo na bunda. 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 E beijo na bunda.